Ativei, você está gravando. Roberto, só uma pergunta, Carvalho. Carvalho. Fica à vontade. Quem que é esse Relações Públicas aí, que está com o microfone ligado? Eu sou a Marcela, da equipe de Relações Públicas da Universidade, vou fazer o ceriminal da colação de grau. Ok, obrigado. Fiquei na dúvida. Podemos começar? Podemos. Podemos começar? Seja bem-vinda, Marcela. Só que depois agradeço. Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Faremos agora a primeira chamada para o registro da presença dos formandos e formandas. Peço que vocês respondam pelo microfone e mandem também no chat somente a palavra presente, assim que o seu nome for anunciado. Curso de ciências biológicas. Daiane Barbosa Faria. Presente. Mirelli Cury-Vidigal. Mirelli Cury-Vidigal. Mirelli Cury-Vidigal. O que ela mandou no chat? Poliana Cândida de Matos. Presente. Curso de Educação Física. Gabriel de Brito Alves. Gabriel entrou na sala agora. Gabriel, presente? Gabriel, presente? Bom, depois eu volto com ele para a gente ver se consegue falar com ele. Curso de Geografia. Augusto Magno Lopes. Presente. Silva. Presente. Felipe Mendes de Araújo. Presente. Vilma Alves de Resende. Presente. Gabriel, o professor, mandou presente no chat. Ele deve estar com algum problema no microfone. Curso de História. Azan Freitas de Oliveira. Curso de História. Azan Freitas de Oliveira. Presente. Igor José Lima Miranda. Presente. Lucas Batista de Lima Rodrigues. Presente. Rogério Cassiano da Silva. Presente. Curso de Letras. Alex Xavier da Silva. Presente. Nayara Peão Ferreira. Presente. Neide Divina Cândido Ribeiro. Presente. Curso de Matemática. Aline Ferreira Lima. Presente. Matheus Felipe da Cruz Resende. Presente. Curso de Pedagogia. Beatriz Cristina Ribeiro Gouveia. Beatriz Cristina Ribeiro Gouveia. Daiane Pereira dos Santos. Presente. Beatriz, presente. Ok. Jennifer Alves de Oliveira. Presente. Márcia Regina Feitosa Santos. Presente. Marisa Reinalda da Silva. Presente. Paísa Pinheiro de Almeida. Presente. Neste momento, gostaria de repassar algumas instruções básicas para o bom andamento da nossa cerimônia. Por gentileza, todos os presentes devem ligar as câmeras e desabilitar os microfones. O microfone deverá ser ligado somente no momento de fala. A câmera deve estar focada apenas no formando ou formanda, evitando aparecer outra pessoa que esteja presente no ambiente. No momento do juramento, apenas o aluno juramentista do curso mencionado liga o microfone. E após a leitura do juramento, os demais alunos do curso ligam o microfone para jurar também, dizendo, assim prometo. Fala que deverá ser enviada também no chat. No momento da leitura do termo de outorga de grau, somente o coordenador do campus estará com o microfone ligado. Por gentileza, solicitamos que durante a cerimônia, os presentes utilizem o chat apenas para o registro de presença e do assim prometo relativo ao juramento. Lembramos que essa cerimônia está sendo gravada e todas as manifestações ficarão registradas, sejam elas no microfone, câmera ou texto no chat. Anunciamos a partir deste momento o início da colação de grau em caráter especial da Universidade Estadual de Goiás, Campus Sudoeste, sede Quirinópolis, para os concluintes dos cursos de Ciências Biológicas, Educação Física, Geografia, História, Letras, Matemática e Pedagogia. Para conduzir a cerimônia, aqui presente o professor Roberto Barcelos Souza, coordenador da OSG Campus Sudoeste, sede Quirinópolis, acompanhado pelo coordenador do curso de História, professor Marcos Vinícius Ribeiro, e pela secretária acadêmica do campus, senhora Rosimeire Rodrigues Borges. Agradecemos também a presença de todos os professores, professoras, coordenadores e coordenadoras que estão acompanhando essa cerimônia. Boa noite a todos e a todas. Eu, Roberto Barcelos Souza, declaro instalados os trabalhos dessa sessão especial de colação de grau dos concluintes dos cursos de Ciências Biológicas, Educação Física, Geografia, História, Letras, Matemática e Pedagogia, do ano de 2019, da UEG Campus Sudoeste, sede Quirinópolis, certificando que as alunas e alunos relacionados em listas anexas estão aptas e aptos a receberem o grau a quem fazem JUS, tendo em vista a integralização dos currículos dos referidos cursos. ...de Ciências Biológicas, convido a formanda Mirelle Cury Vidigal. Mirelle, nós precisamos que você habilite o seu microfone para fazer o juramento. A Mirelle está com um problema no microfone, ela não consegue ligar o microfone, então nós precisamos de algum aluno do curso de Ciências Biológicas para fazer o juramento com o microfone ligado, por favor. A Daiane ou a Poliana podem fazer? Oi, a Daiane está online. Daiane, eu vou encaminhar para você o juramento no chat para que você possa ler, porque você está sem ele aí, certo? Certo. Ele foi passado só para a Mirelle. Já estou te encaminhando ele no chat, e aí você consegue ler ele e fazer para a gente, por favor. Tá. Prontinho, já está lá. Pode começar? Pode, sim. Juro, pela minha fé e pela minha honra e de acordo com os princípios éticos do biólogo, exercer as minhas atividades profissionais com honestidade, em defesa da vida, estimulando o desenvolvimento científico, tecnológico e humanístico, com justiça e paz. Assim prometo. Assim prometo. E aí eu peço que vocês mandem também no chat o Assim Prometo. todos os alunos, assim que terminar o juramento do seu curso. Para prestar o juramento do curso de Educação Física, convidamos o formando Gabriel de Brito Alves. Gabriel, você está ouvindo? Sim. Pode começar. Talvez um texto. Você não recebeu o juramento? Não. Só um minutinho. Prometo, como graduando em Educação Física, contribuir conscientemente das minhas responsabilidades profissionais para o desenvolvimento humano e social do país, prometo ainda, em concordância, em consonância com a legislação em vigor, respeitar e rever as normas e princípios éticos que norteiam o exercício de minha profissão. Pela minha honra, pela minha profissão, assim prometo. para prestar o juramento do curso de Geografia, convido o formando Felipe Mendes de Araújo. Juro, com raro grau, que solenemente recebo, exercendo com ética, dignidade e responsabilidade a profissão de Geógrafo. Seja pela prática do ensino ou da pesquisa, prometo, com meu conhecimento, contribuir para o desenvolvimento social, intelectual e científico do homem. Prometo promover o conhecimento da natureza, dos recursos, fatos geográficos e sociais, buscando sua consciente interpretação, que a geografia trabalhada por mim contribua para a prosperidade humana, para o respeito à vida e ao meio ambiente. Assim prometo. Assim prometo. Para prestar o juramento do curso de História, convido o formando Rogério Cassiano da Silva. Prometo no desempenho das funções educacionais, promover o desenvolvimento intelectual, cognitivo e humano dos educandos a mim confiados, favorecendo a construção de uma sociedade participativa e solidária. Jamais permitirei que ideais de fé, valores éticos ou sociais, partidários ou nacionais, cometam o meu dever de levar o saber ao homem. Assim prometo. Assim prometo. Para prestar o juramento do curso de Letras, convido a formanda Nayara Pião Ferreira. Prometo no desempenho das minhas funções, como educador, transmitir com lealdade, integridade e honestidade, os ensinamentos humanos e científicos, que façam os alunos a mim confiados, profissionais e cidadãos conscientes. Prometo tudo fazer em prol da educação nacional, e contribuir para que o aluno possa se expressar adequadamente em todas as situações comunicativas, participando da cultura letrada. Para prestar o juramento do curso de Matemática, convido a formanda Aline Pereira Lima. Prometo, diante de minha consciência, exercer a profissão de educador com capacidade e eficiência. Prometo respeitar a dignidade dos alunos, promover o conhecimento e entendimento da matemática, buscando sua consciente interpretação como um instrumento de realização individual, de grupos e de sociedades organizadas, principalmente de nosso país. Prometo, então, dedicar-me à profissão com a mesma obstinação e empenho que me trouxeram até aqui, honrando e respeitando o grau que solenemente recebo. Assim prometo. Assim prometo. Para prestar o juramento do curso de Pedagogia, convido a formanda Beatriz Cristina Ribeiro Gouveia. Juro, no exercício de minha profissão, enfrentar os desafios que a educação me propõe, dentro e fora da escola, com criatividade, perseverança e com competência, buscando novos caminhos para o processo educacional. Prometo trabalhar por uma educação com responsabilidade social, ética e política, participando profissionalmente da construção do homem íntegro, da humanidade e da pátria. Assim prometo. Isso que eu ia falar. Assim prometo. Assim prometo. Assim prometo. Assim prometo. Teremos, neste momento, a leitura do termo de outorga de grau, que será feita pelo coordenador do Campo Sudoeste, Sede Quirinópolis, professor Roberto Barcelos Souza. Eu, Roberto Barcelos Souza, coordenador da UEG Campo Sudoeste, Sede Quirinópolis, no uso da autoridade que me é deferida em lei e no exercício dos poderes a mim confiados pelo estatuto da UEG e pela legislação vigentes, considerando a integralização dos currículos, as aprovações finais e as consequentes conclusões dos cursos de Ciências Biológicas, Educação Física, Geografia, História, Letras, Matemática e Pedagogia, do segundo semestre do ano 2019, da UEG Campo Sudoeste, Sede Quirinópolis, levadas a efeitos pelas alunas e alunos aqui presentes, em nome das autoridades constituídas do país, em nome do governo do Estado de Goiás, em nome da Universidade Estadual de Goiás, em meu próprio nome, outorgues o grau de licenciados e licenciadas, para que possam usufruir de todos os deveres e prerrogativas inerentes ao título, pelas leis do país, determinando, de imediato, que se faça registrar em ata o teor do presente termo para fins de sua eterna valia, dado e passado na cidade de Quirinópolis, Estado de Goiás, em sessão solene online, em caráter especial, aos dez dias do mês de junho do ano de 2020. Neste momento, passo novamente a palavra ao professor Roberto, para termos o discurso da sessão solene. Boa noite a todos e a todas. A vontade, nesse período de pandemia, é estarmos juntos, para cumprimentarmos e darmos os parabéns de maneira presencial. Mas, infelizmente, pelo cenário que nós estamos passando, não só no país, no Estado de Goiás, mas no mundo, isso não foi realizado. Mas, com os esforços nossos da universidade, pensando sempre, colocando os acadêmicos em primeira, como centro de um processo formativo, nós nos organizamos, e aí eu quero aqui já agradecer a comunicação setorial da universidade, a equipe aqui, representada pela Marcela e pela Nubia, juntamente com a equipe do campus, a secretária Rosi Mert, que conduziram os trabalhos de planejamento para essa noite. quero manifestar para vocês, os sinceros parabéns, muitos de vocês, olhando agora os rostos, lembro pelos corredores da universidade, vocês que vão levar aí o nome da Universidade Estadual de Goiás, Campus Quilinópolis, para outros espaços. Então, agradeço, em nome da universidade, por vocês terem escolhido essa instituição como um espaço formativo para vocês, e agradeço, em nome de todos os professores que estiveram com vocês, de todos os coordenadores que passaram por vocês, de todos os servidores técnicos administrativos, de todos os vigilantes, toda a equipe da universidade, por vocês escolherem nós para estar durante esse percurso formativo, e que levem com carinho aonde vocês forem perpassar o nome da universidade, o nome do campus, que vocês, o nome dos professores, de toda a equipe que tiveram com vocês durante esse período. E coloco, como gestor, a universidade de portas abertas a vocês, quando quiserem nos visitar, quiser conversar com algum professor, nós estaremos aqui de portas abertas e, de maneira carinhosa, estaremos recebendo. Espero que, em breve, recebendo de maneira presencial, não só virtual, online. E, cada um tem sua história, teve suas dificuldades, teve seus percursos para chegar nesse momento, nós temos os acadêmicos que viajavam dia a dia, nós sabemos a dificuldade que, os riscos que isso faz em busca do seu, do sonho, que é a integralização de um curso superior, de levar, sim, a partir do juramento, as prerrogativas da formação, e outros que, mesmo residindo em Quirinópolis, tiveram outras dificuldades. Alguns nos cursos, né, tiveram percas, né, aqui não tem como não lembrar a perca no curso. Professor, o seu microfone está desligado. Estava o período todo desligado? Não, não, foi só agora mesmo que desligou. Ah, você estava falando das cercas. Isso, né, e lembrando aqui, né, da, infelizmente, do curso de Geografia, mas não vou entrar em detalhes, porque acaba que nós nos emocionamos com isso. Mas outros, né, acadêmicos dentro dos seus rolos familiares de apreço tiveram. Então, fico, assim, feliz por vocês terem escolhido a Universidade Estadual de Goiás, o campus Quirinópolis, agora campus Sudoeste, e que levem consigo a instituição com muito carinho e falem bem aonde vocês perpassar. Agradeço aí imensamente a escolha por nossa instituição nesse processo formativo, nos colocamos à disposição. Meus sinceros parabéns a vocês, acadêmicos, agora, egressos da UEG Campo Sudoeste, sede Quirinópolis. Meus sinceros parabéns. Neste momento, faremos a chamada nominal dos graduados e graduadas para a conferência da presença. Curso de Ciências Biológicas, Daiane Barbosa Faria. Presente. Mirele Cury Vidigal. Poliana Cândida de Matos. Presente. Educação física, Gabriel de Brito Alves. Presente. Curso de Geografia, Augusto Magno Lopes. Presente. Bruna Gomes da Silva. Presente. Felipe Mendes de Araújo. Presente. Vilma Alves de Resende. Presente. Curso de História, Azam Freitas de Oliveira. Presente. Igor José Lima Miranda. Presente. Lucas Batista de Lima Rodrigues. Presente. Rogério Cassiano da Silva. Presente. Curso de Letras, Alex Xavier da Silva. Presente. Nayara Pião Ferreira. Presente. Neide Divina Cândido Ribeiro. Presente. Curso de Matemática, Aline Ferreira Lima. Presente. Matheus Felipe da Cruz Rezende. Presente. Curso de Pedagogia, Beatriz Cristina Ribeiro Gouveia. Presente. Daiane Pereira dos Santos. Presente. Jennifer Alves de Oliveira. Presente. Márcia Regina Feitosa Santos. Presente. Marisa Reinalda da Silva. Presente. Aísa Pinheiro de Almeida. Presente. Passo a palavra ao professor Roberto para o encerramento da sessão. Boa noite a todos e a todas. Quero inicialmente agradecer a presença dos coordenadores e professores aqui dos cursos. E manifestar parabéns a eles pela condução. Isso também, essa cerimônia que fecha um ciclo, é resultado dos esforços, das coordenações dos cursos, frente à condução pedagógica, curricular de todos os cursos, né? E manifestar os parabéns para vocês, que vocês levem consigo o nome da universidade. Agradecer também os serviços prestados pela Rosemary, na frente da Secretaria Acadêmica do nosso campus. Vem com maestria, desenvolvendo com cuidado toda a parte administrativa da nossa pedagógica de registros da nossa instituição. Agradecer a você, Marcelo, junto com a Núbia, pela gentileza e consideração de estar conosco nessa noite e ao mesmo tempo atendendo os pedidos na nossa instituição. Nós sabemos que vocês têm outra colação de grau posteriormente. Então, agradeço imensamente a consideração feita com o nosso campus, a equipe da coordenação setorial. Uma boa noite a todos e coloco sempre a universidade portas abertas para vocês. E os sinceros parabéns em nome da instituição. Sim? Deixa eu só ver com a minha Núbia, o nome da moça que fez o cerimonial. É porque você falou o nome da Aline duas vezes Ferreira e é Pereira. A gente quer só confirmar se está certinho o papel. Ela mandou aqui preocupada mensagem para mim. Ah, sim. É porque na listagem que eu recebi estava Ferreira. Então, vou só corrigir aqui Pereira. Tá bom. Obrigada, viu? Desculpa. Obrigada a eu. Não tem isso. Obrigada por informar. Obrigado pelo registro. Então, agradecer a vocês por estarem conosco. Tenham uma excelente noite. Um ótimo final de semana. E agora, com o grau, licenciados e licenciadas nas respectivas áreas, fechando a integralização dos créditos. Meus sinceros parabéns. Parabéns a todos. Só uma dúvida. E enquanto o diploma, quando que a gente vai estar pegando? Não, agora, a partir da colação de grau, junto com a secretaria acadêmica, vai entrar com o processo para a condução do diploma. E aí, então, aí tem um trâmite de vocês fazerem a solicitação do diploma junto com a secretaria. E aí é o trâmite de Anápolis ter o fluxo de produção lá, e aí 30, 60 dias para ficar pronto. Tá? Muito bem, obrigado. Pessoal, uma boa noite. E obrigado aí por essa cerimônia. Façam... ... ... Por favor, se alguém tirou uma foto, por favor, me envie, fazendo favor, para registrar nas redes sociais do nosso campus. Eu fiz print. Obrigado, Edevaldo. E aí... ... ... ... ... E aí 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 E aí